Estamos aqui nas remediações do Mercado Central, onde hoje pela manhã toda a população, os trabalhadores, as pessoas que sobrevivem vendendo aqui na região, estão chocados com o que aconteceu. Hoje pela manhã foi encontrado o corpo de Elisvaldo Vasconcelo França, vendedor aqui das proximidades do Mercado Central, afinal, ele trabalhava logo na entrada, Guaxini, do Mercado Central. A gente vai só mostrar para você a impossibilidade de se aproximar do local onde aconteceu o suicídio, me acompanhe aqui, pelo número de pessoas, de curiosos que estão aqui nas proximidades. Só por aqui você já tem mais ou menos uma ideia da quantidade de pessoas, as pessoas que vêm, as pessoas aqui das cidades, visitantes que estão vindo fazer compra de outras cidades, dos povoados, as pessoas que se aglomeraram aqui na entrada do Mercado, está impossível a aproximação. Algumas pessoas, parentes da vítima, conseguem chegar com muita dificuldade e nós temos imagens impressionantes do momento em que membros da família chegam aqui no local com muita dificuldade por causa da grande temperatura, por causa do calor humano e o sofrimento que eles estão passando nesse momento, por saber que lá dentro, por trás deste portão de alumínio, está um pai de família, está um cidadão bastante conhecido aqui na cidade de Pedreiras. Aí fica a questão da interrogação. O que aconteceu? Por que ele fez isso? Todo mundo quer saber, mas é uma resposta que ninguém tem. É impossível. Ninguém pode garantir. O que passa pela cabeça da senhora quando alguém se suicida? Ele, porque ele tinha cara que é uma coisa possível, porque a pessoa que se enforca perdeu a fé de Deus. É, a pessoa que se enforca perdeu a fé de Deus. O nome da senhora? Meu nome é Antônia. A pessoa que se enforca, ele tem, ele já perdeu a fé de Deus. Porque a tentação do sujo que atenta a ele, porque a pessoa tem um bom coração, ele não vai se enforcar. Será que ele vai? Apesar da senhora não ser parente aí, mas fica chocada com o que aconteceu. Com certeza, ó. Com certeza. Muito difícil. Muito difícil mesmo uma coisa dessa. Ah, Mário. Eu tô aqui, ó, me tremendo. Não gosto nem dessas coisas. O nome da senhora? Elisângela. Ah, eu estou de... Então tá aí. É só a opinião das pessoas que aqui estão? E o senhor conhecia a vítima? Não, conheci não. O senhor ficou sabendo? Eu soube agora, cheguei aqui no mercado. O senhor já conseguiu ver? Não. Já tentou também? Não. Logo, a multidão de gente é grande, não tem como a gente ver, né? Mas dá vontade de ver? A gente queria ver, né? O que o senhor acha que passa pela cabeça de alguém que tira a própria vida? Eu acho que é falta de amor, é falta de conhecimento de Deus. Eu acho que pode ser. A pessoa que tem conhecimento da dele não vai se enforcar, se matar, né? Eu acho que deve ser isso. É a desorientação de Deus. É a desorientação de Deus. E aí 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 E aí